Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de fazer aquele teste. Pode se dirigir ao Saz. Obrigado. De nada. Boa tarde. Boa tarde. Estou com duas semanas em atrás e queria saber se... Hum, já percebi. Pode ir ao Saz. Aonde? Nesta direção. Obrigada. De nada. Desculpa, eu tenho uma dúvida. Preciso de ajuda. É aqui no Saz. Eu vou te acompanhar. O Saz, serviço amigo dos adolescentes e jovens, é gratuito e existe nas unidades sanitárias para atendimento à rapariga e rapaz dos 10 aos 24 anos. Para consultas, testes, tratamento e aconselhamento sobre saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV. Tudo de forma rápida, segura, confidencial, com técnicos de saúde especializados. Se também queres esclarecer alguma questão sobre a tua saúde sexual e reprodutiva, vem para o Saz. Mas também podes ligar para o Alô Vida através dos números 800149 82149 84146 É gratuito Saz, aqui para ti. Programa Geração Biz Uma iniciativa do Governo de Moçambique e parceiros.